Estamos começando os programas de verão do Papo de Fogão e estaremos no Secret Garden, no Conde, na Paraíba e vamos receber a cantora Samia Maia para agitar o seu final de semana e eu vou preparar um risoto de camarão ao pomodoro e na dica rápida, a chefe Tânia Baer, do restaurante Na Casa vai fazer um tartar de robalo com manga e hortelã neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais Tchau, tchau, tchau